Difusora. Rádio se faz assim. Difusora. Difusora. Difusora, a melhor programação do rádio em Alagoas. Primeiro a Difusora. Primeiro a Difusora. As outras vieram depois. Vieram depois. Costa Cabral, um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão curtindo esta primeira TV da Esportiva através do som líder em audiência da Rádio Difusora de Alagoas. Uma festa louca. A Alagoas avermelhou e azulou, né Costa Cabral? Bandeira de Alagoas aí com o CSA que garantiu esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma grande festa no sábado. Uma loucura total no CT Gustavo Paiva. Também em toda Maceió, em toda Alagoas, vibrando com esse acesso que o CSA conseguiu após 31 anos sem participar dessa competição, volta ao CSA a participar do Campeonato Brasileiro da Série A. Momentos após a partida, naquele êxtase total, Cabral, dentro dos vestiários lá do CSA, a gente conseguiu um contato com o Chiquinho e também começamos com o Didira, rapaz. Jogador peça fundamental nesta trajetória, nesta campanha do CSA vitoriosa na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, a gente vai curtir momentos do vestiário lá, até no papo primeiro com o supervisor. E esse supervisor, o Pequente Francisco José, não é isso, Chiquinho? Toda a difusora, Cocha e Cabral, vocês me desculpem, o barulho está muito grande, mas graças a Deus nos honrou com esse trabalho a todos nós. Foi muito difícil, muito cansativo, mas graças a Deus, primeiramente Deus, que é merecedor de tudo que a gente fez até agora, né? E agora é só descansarmos, irmos para casa, vai ter a série de jogadores e a gente espera o mesmo espaço que tem que voltar às atividades normalmente. Chiquinho, parabéns por todo o trabalho seu, também toda a sua logística, que sempre está aí, a pari passa, comprando todas as informações, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. E você que sofreu uns momentos tão ruins do CSA e agora vive esse êxito total. Chiquinho, você também marca, crava o seu nome também na história do CSA, na história do futebol lagoano, Chiquinho. Eu agradeço muito o que você falou, todos nós vem da nossa contribuição, né? Nossa colaboração, sabemos até onde a gente pode chegar. O nosso trabalho, ele é realizado com muito barco, muito velho. E graças a Deus, chegamos, não chegamos. Agora a cabeça erguida, tirar um pouquinho de descanso e mentalizar já o próximo ano com o nosso estadual, valorizar o nosso estadual, valorizar a Copa do Nordeste, desde a década da Série A, mas a Série A só começa em abril. Então nós temos agora que pensar passo a passo, sempre foi feito nesse planejamento do CSA, desde o início da Série B pra cá. Não, o Marcelo está na coletiva, lá em cima, no campo ainda. O Didira está por aqui. Didira, também peça importante nesse acesso do CSA, tanto da Série D, pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Didira, também jogador importante, né? É o Didira, né? Jogador importante dessa trajetória do CSA. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Beleza, Chiquinho. Beleza, o Chiquinho sempre atencioso, cara. Binegado. Alô, Didira? Alô. Alô, Didira? Opa. Beleza, Didira. Um grande abraço a você, Rádio Difusora de Lagoa. A expectativa, que emoção, Didira. Você sofreu, vibrou, também chorou, sangue, suor, raça e o CSA na Série A do Campeonato Brasileiro, Didira. Ah, é uma gratidão, né, cara? Eu acho que o que eu passei, o que eu vivi, foram três anos de muita luta, muita humildade, simplicidade. Eu acho que o que eu passei aqui no CSA foi um momento de aprendizado, um momento bom, um momento ruim. E hoje eu tô vivendo o momento mais especial da minha vida. Cheguei no CSA sem calendário, sem nada, só que o estadual. Então, conseguimos uma vaga pra Série D, depois a gente foi passei, da CIPAB, da B, agora eu tô na... Então, toda honra e toda glória, seja dada a Deus. Eu acho que o CSA merece a torcida que tem, uma torcida sensacional, uma diretoria fantástica. Então, toda honra e toda glória pra esse grupo aí, que lutou bastante pra conquistar essa festa. Didira, parabéns você, todo o grupo, técnico Marcelo Cabo também, né, imbuído nesse projeto de levar, de acender o futebol. E você escrava, como a mesma pergunta que eu fiz, a mesma resposta que eu disse, é o próprio Didira, né? Vocês cravam o seu nome na história do futebol de Alagoas, cravam o seu nome na história do CSA Didira. Você já pensou, mais ou menos, parou pra pensar sobre a dimensão de tudo isso que tá passando na sua vida? Não, ainda não parei pra pensar não, cara. Até porque, tanta coisa, cara, eu acho que o grupo que a gente fez esse ano foi um grupo sensacional. Os jogadores que saíram, Edinho, Ferrochi, Michel, Nildinho, que colaboraram também pra esse momento. A gente perdemos o Leandro, um cara sensacional, um cara que eu respeito, um cara que eu admiro muito e faz parte disso também. Os jogadores que ficaram aí também, Maceió, como o Roger, Moriel, o Eli, o Vitor, o Vital. São jogadores que o Judivan, que com certeza se estivesse aqui também ia dar o seu melhor, então o grupo tá de parabéns, cara. Eu acho que ainda não parei, na ficha não caiu. Agora esse momento aqui é glorificar a Deus, agradecer por tudo que vem acontecendo. Aí sim, depois eu vou ter um tempo pra pensar. E se o seu sonho era jogar a Série A, agora chegou o momento, né, Didira? Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, cara. Eu acho que eu trabalhei pra esse, eu me dediquei pra esse. Então, Deus sabe todas as coisas e eu espero ter essa oportunidade, né, em nome de Jesus. Parabéns, Didira. Parabéns por essa temporada, parabéns por esse outro acesso que você consegue também junto com o CSA. E claro, eu não tinha dúvida disso, cara. Quando eu conversava com o subtenente Nogueira, no qual você conhece muito bem, no qual você chama de pai, conversava com ele, sabe, faz esse ano, é o ano desse garoto. Esse garoto vai estourar e você tá dando aí todo esse resultado dele em campo. Parabéns, Didira. Obrigado, obrigado, agradeço a Deus. Também mandar um abraço aí pro Nogueira, pro Filipe, pro pessoal lá que são sensacionais. Que Deus abençoe eles claramente, eles merecem isso. O Rosto, o Messias, são pessoas sensacionais, cara. Eu acho que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Agradeço a minha esposa que me apoiou no momento mais importante da minha vida. E tudo isso é porque Deus tá à frente, minha esposa que me apoiou sempre, me dando força e coragem. Neto Berola tá perto de você aí, Didira? Não, tá não, tá não. Algum outro jogador do CSA que seja aí, tá comemorando? Não, tá não, tô comemorando lá na frente. Beleza, Didira. Então, obrigado aí por esse contato. Eu agradeço sempre aqui, a Rádio Difusora de Lagoas, sempre acompanhando o futebol de Lagoas. Num momento como esse, também poderia não deixar de ser diferente. Estar junto com o futebol de Lagoas. Obrigado. Aí, portanto, né, este Francisco José e também o Didira, falando aqui dentro dessa primeira atividade esportiva. Eles que foram peças importantes nesta trajetória do CSA vencedor, do CSA vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, três acessos consecutivos da Série C, aliás, da Série D pra Série C, da C pra B. Nessa Série B aí, campeão. Na Série D, vice-campeão. E agora, na Série B pra Série A, tem aí agora esse também vice-campeonato. O CSA terminando a competição com 62 pontos na tábua de classificação, se tornando vice-campeão brasileiro da Série B. A Lagoas inteira em festa, Costa Cabral. Vamos curtir aí um dos gols da vitória importante do CSA, em relação a esse 4x0 pra cima da equipe do Juventude, Costa Cabral. Difusora... Piu, é Piu, é Velocidade, VTU, bora desviada pro gol! CSA... CSA... É do CSA... É de Alagoas! Na marca implacável de dezenove, dezenove cravadinhos do primeiro tempo, John Flape. Piu, cobrou esquinado, ele antecipou, de cabeça, botou lá no ângulo superior. Mas que é o primeiro gol do jogo, e esse pode ser o gol, o gol da Série A, John Flape, é comemorado por toda a Lagoas. John Flape marcou o placar, o novo Alfredo Jacone. Agora tem um do John Flape. Juventude... Não tem nada o detalhe do gol, Júnior Tenório. Difusora... Futebol... Futebol... Difusora... A lona da bola... Bola pro quarto, pra lá, pra cá, chamou pra dançar, que golaço, que golaço, que golaço! Futebol... 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 Não tem nada o Neto Berola fez o terceiro gol dele, Júnior. Futebol... Transcrição e Legendas Pedro Negri